Anitta e Luísa Sonza, cópia ou inspiração? A Anitta lançou nessa sexta o clipe de gata, mas assim que o vídeo estreou na internet, ela já começou a ser acusada de copiar a Luísa Sonza. Não só por conta de alguns visuais, mas também pelo cenário e até pela coreografia. Vou dar aqui alguns exemplos. Primeiro que a Anitta apareceu loira platinada, mas até aí a Luísa Sonza não inventou o loiro, né? Inclusive ela mesma já foi acusada também de copiar o cabelo da Billie Eilish. Então assim, acho que nesse caso a gente pode combinar que não tem nada a ver, né? Porém, tem alguns momentos da coreografia de gata que também lembram muito as coreografias da Luísa. Como por exemplo nos clipes de Sentadona e até do mais recente, Cachorrinhas. Agora o que realmente ficou bem parecido foi a cena em que a Anitta aparece dançando atrás das grades. Assim como a Luísa fez lá no clipe de Braba. E aqui até a iluminação tá bem parecida, um ambiente bem escuro e tudo mais. Porém, agora falando da minha opinião, nada do que a gente falou aqui pode ser realmente considerado uma cópia ou um caso de plágio. Até porque, por mais que a Luísa tenha feito antes, nada do que ela fez foi inovador. Muitas outras cantoras aí na história da música já dançaram atrás das grades, já dançaram na cadeia, já deitaram no chão e tudo mais. Então assim, acho que não. Mas e aí, o que vocês acharam? Rolou plágio ou não rolou? Me diz aí nos comentários e bora bater um papo sobre o assunto. Rolou plágio ou não rolou?